Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu tô aqui mais um episódio dessa série de anime vanguarda Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da evolução do Sangue de Una Na verdade, no progresso que eu tô tentando fazer pra conseguir a evolução dele Deixa eu tirar aqui, ó E na última eu não tinha pegado esse urso malucão aqui, tá vendo aqui, ó A galera me mandou mensagem, não tem como pegar essas montarias, galera, no celular por enquanto Acho que vai lançar com uma atualização futura O próprio Sans não tem, né Sans? É, é isso? O Sans tentou ficar clicando, ele joga pelo celular, galera, então ele tentou ficar clicando lá, mas não deu muito certo não Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera Primeiramente eu vou ali no Evolve Eu consegui pegar alguns itens, só que outros é mais itens demorados e meio chatinhos do que difícil, tá ligado? Aqui, ó, tá vendo? Eu peguei 13 dessa aqui, esse raço de sombra que eu preciso A maioria das missões que você faz, você ganha essa pedra verde Essa pedra de essência verde Só que dela você tem que craftar as outras Aí você tem que fazer mais... tem que pegar mais 30 Eu vou ter que pegar 30 Mais 60 Vou ter que pegar 60, além dessas 30, 36 que eu tenho Eu chego nessa parte aqui, ó Vou aqui Ah, peraí, deixa eu ver qual que eu preciso mesmo? Eu vou fazer a primeira amarela, eu acho Aqui, ó Eu vou fazer a amarela Eu posso fazer mais duas vezes 3 da verde e dá uma amarela, tá vendo? Eu venho aqui Construo uma Aí E mais uma Tá vendo? Eu posso ter fase de pegar todas as amarelas e pegar as verdes com mais calma depois Porque é elas que vai spawnar de qualquer jeito, tá ligado? Eu venho aqui, ó É pra virar isso aqui, galera O song de Yu O monarca, mano Vai ficar legal pra caramba Eu quero mudar um pouquinho dos achievements dele também Esse tá atirador Que é bom, tá ligado? Mas eu tenho bastante pedra Conforme eu fui jogando Eu fui evoluindo muito o personagem Tá vendo? Tá 30 aqui Esse aqui eu preciso de mais 5 E esse aqui eu preciso de mais 12 Que é a rosa A rosa também eu preciso de 3 verdes pra fazer uma rosa E a colorida eu peguei Eu acho que andando no Challenger Que é um dos desafios que tem aqui, galera Deixa eu ver aqui onde tá Aqui, ó Eu tava tentando evoluir bastante aqui, tá ligado? Eu tô nível 17, ó Tá vendo? Aqui tem aquele negocinho colorido Aí tem as pedrinhas Cara, eu acho que eu posso Você falou que era 5 mil que precisava, ó, Sans? Era o Bill que falou, né? É 5 mil pra ver se consegue mudar a classe dos personagens? É, eu acho que é Eu peguei Eu tinha pegado umas pedrinhas, mano Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Tá falando em evoluir unidade, né, pô? É, eu vou modificar os negocinhos aqui Porque os meus tá, ó Tá C, C e B, mano Se eu der o reroll total é mais Ah, mas eu tenho 3, né? Esse aqui eu posso fazer uma só Olha as quantidades que tu tem, pô É uma coisa boa aí Mano, o negócio ele zera toda vez que você vai usar E mesmo assim deu negativo pra mim ainda Ó, B Tu tem que usar Né? Quando tu for usar, pô Esse 5k de kill Tu... Tu tem que ter esse negócio amarelo Ó, o chip de estatística amarelo Pra dar reroll em tudo Ah, mas eu usei em cada, pô Tentei modificar em cada Porque eu tava também com um chip especial Esse chip super aqui Tentando mudar, tá ligado? Eu tenho 3 desse amarelo Só que eu não vou mudar não Deixa a BBD mesmo Depois eu modifico alguma coisa ali Deixa eu ver aqui, galera Eu tô querendo pegar uma coisa Nos traits aqui dele também Ele tá com uma coisa boa, tá ligado? Só que eu acho que eu posso melhorar mais ele ainda Meu ataque tá bom Mas ele tá atirador, tá vendo? Nossa, eu vou perder isso aqui Vou ficar chateado pra caramba Mas vamos lá, vamos ver Nossa, atirador pra atirador Rápido Alcance não, alcance não Não Vigor Alcance Não Ah, caramba Pior que voltou pra atirador de novo Cara, será que é muito difícil Deixa eu ver os índices aqui Só pra você ter uma noção Meu Deus, 3 vezes atirador, mano 6.5, galera Atirador é muito bom, pô Então, mas eu quero pegar uma coisa abaixo, mano Redução de despesas 2.5% O raio Ou os coloridos aqui de baixo, mano Eu vou fazer aqui Depois, qualquer coisa Eu tento pegar isso aqui de novo E tem um monte de quest pra fazer E aí ver se vem uma coisa melhor Eu tenho azar Quando eu começo a gravar Sempre vem coisa ruim Estudioso Estudioso não Já tô nível Aí, aí Consegui coisa boa Fortuna, ó Aumento de renda Ou redução de despesas Esse aqui é bom, mano Vou ficar com esse aqui Deixa quieto Sobrou só 9 pra mim Gastei pra caramba Deixa eu ver ali, galera Vamos roletar um pouco agora Ver se vem algum personagem bom aqui Não que eu vou mudar, né Eu tava querendo Eu gosto desse aqui Mas Eu gravei na última vez Roletando alguns aqui Deu errado, ó Genos Luffy O meu tô feliz com o meu, mano Eu quero evoluir ele Mas daí fica um pouco mais complicado Porque daí Eu não vou ficar guardando dinheiro também, não Porque tem que vir uma coisa Um outro mítico Não tem trade no jogo por enquanto, galera Então Não vai adiantar muito ter muito mítico também, não Ó, nada Eu sempre tive sorte em tower defense Mas esse aqui eu tenho Eu dei a primeira sorte de pegar um mítico E depois nunca mais também Ó, nada Cara, eu tô com 5 mil ali, mano Nossa, acho que deve ter vindo pra mim, pô É, só pode Eu não tô pegando nada Ó, só porque eu falei Peguei um lendário agora Ó, dois lendários Mas vem dois lendários Mas não vem dois míticos O Santos, galera Tem sorte de vir dois míticos pra ele, mano Só pra dar uma brincada de leves Deixa eu ver aqui Só falta um mítico pra ter todos os míticos do jogo Não vou fazer mais em vídeo, não Vou fazer em off mesmo Porque sobrou 4 mil pra mim E eu só perdi dinheiro Aqui também, galera Pra aumentar um pouquinho os status do personagem Do meu aqui Eu preciso pegar um dele Tá ligado? Preciso pegar um dele Eu tenho as pedrinhas Os rasos de sombra Que é pra outra quest De fazer a evolução dele Mas eu preciso de mais Pegar mais um dele Que não tá vindo nenhum mítico pra mim Imagina ele E pra você pegar essas peças ali Que eu preciso Na verdade é a peça verde, mano Você vem aqui no play Eu sempre confundo o lado daqui Pro lado de lá Mas aqui, ó Você vem pra cá Deixa eu pegar o Meu bichinho aqui Você vem aqui, ó Aí você vem aqui Em estágios de lenda Vem no dois aqui, ó Tá vendo? Você pega os rasos de sombra Aí você tem chance de pegar De um a dois Pedras de essência E você precisa de três Pra fazer um Deu com a cada uma das duas colorida Então eu vou ter que repetir muito Essa mesma fase, tá ligado? A última aqui Eu não tinha visto Que tem como pegar esse aqui, mano Olha que da hora, mano 0,75% de chance Nós jogamos umas duas partidas Ver se vinha Mas não vem, não É mais fácil Vem esse capacete mesmo Que é pra upar ele Mas daí você tem que ter ele E com ele Você tem como fazer A transformação dele, tá ligado? Você se transforma nele Que é legal pra caramba também Ó, o Sans tá aqui, ó Vamos pro outro lado, o Sans Mano, eu tava querendo pegar Fazer isso aqui aleatório Do meu personagem Deixa eu fazer em outro Vou fazer no meu Esse aqui, eu acho que Esse aqui é B, D, C Dá uma boa Se mudar alguma coisa nele aqui Deixa eu ver Nossa, A, A, C, mano Ah, não deu A, A, S, mano Você é louco, pô Tá com sorte, hein Não, mas esse aqui Eu acho que ele tava Com status bom também, mano Que ele é o meu principal Pra atacar Era de começo Deixa eu ver o outro O meu Goku Black Tá o quê? Nossa, esse aqui tá ruim É, qualquer status pra ele é bom Mas nosso outro ficou bom pra caramba Deixa eu ver o que mudou Dos ataques dele O range dele agora Virou 19.4 Inicial, mano Aumentou pra caramba O range dele 3.7, 171 E ele tá nível 40 ainda Ele tá o mesmo nível Do Sanju que eu tenho aqui Esse aqui tá fortuna agora Esse aqui tá Pra ganhar XP Por causa desse livrinho Do Estudioso Que eu tinha pegado o outro Só que mudou Esse aqui é pra ocupar E o Black eu nunca uso Mas tá aqui Pra ocupar espaço Até pegar o nível 30 Pra eu liberar mais um slot ali Ah, tá Peguei missão aqui, ó Eu não peguei mais dinheiro E um pouquinho mais de espírito Nível 17 Vou mostrar pra galera Galera, ontem só Teve uma atualização no jogo Mudou algumas coisas No último mundo Vamos jogar um pouquinho Lá da Nightmare Os 6 aqui Tá vendo, ó Na verdade Vamos jogar o estágio de lenda É mais fácil E daí tem chance De pegar o negócio Vai que não é Dá sorte de pegar Uma versãozinha Eles, cara Engraçado que tipo assim Eu consigo fazer Modo solo Esse modo Que a gente vai jogar agora De pegar esse negócio Aí o jogo fala Que eu não tenho nível Mas ele deixa eu entrar Mesmo assim Você não tem o nível, jogo? Pra que você tá deixando eu entrar Então, pô? Não sei se é um bug do jogo Tá ligado? Ou é pra fazer os outros Perdempo, né? Vamos lá Nossa, meu CP demora um pouquinho Pra carregar esse início ainda, mano Cadê o seu? Aí Pode dar join já Até carregar o mapa Aqui no chão Aí, pronto Carregou Galera O meu PC Deu treta aqui Na partida que eu tava anterior Então Eu consegui pegar Um mítico Off, mano Falando pra vocês, mano É mais fácil eu pegar As versões míticas off Do que Pegar gravando Sempre da azar Eu peguei um Obito, mano Daí tem 497 de dano Meu normal tem A Meu normal tem 1k também Mas também O pato é nível 40 Calma aí Esse aqui só pra dar Uns tirinhos iniciais Fica engraçado O seu desse jeito, mano Amarelão O que que é? Os bichos estão todos amarelão agora, mano Esse vai virar uns 3 Eita, bichiga Não era esse aí que virava uns 3? Bicha, apareceu E sumiu Eu vou começar A colocar Farmer já Deixa você segurar aí Segura aí, não segura? Tem 2 mil ali já Coloco na esquerdinha Só pra dar aquela Ajudada, Leves Aí, 1050? Sempre quando você colocar Coloco 4 nessa parte de baixo Galera Dá bom pra caramba Porque dá pra Melhor a situação Porque a gente tem Com a metradora atirando Ou até upar pra ele Acima de 2 mil, mano E E aqui Não dá pra fazer 2 updates Mas dá pra fazer 1 Só pra dar aquela segurada Nossa, pior Foi o meu que você tomou dano ainda Você é rápido também? Ah, é 2 segundos Pô, menos que o meu até Minha 2.1 2.4 2.8 na verdade Esse aqui tá menos upado 1.800 1.800 1.800 Não tem dinheiro por enquanto Se eu tivesse pego Uma passiva de range Do que lua Eu estaria muito melhor Que o Crocodale agora Dois dos dois 550, mano Não, vou aumentar Esse aqui Vende Então eu quiser o Pô, pra viar Vende pra quê? Vendei Vendi, vendi Pra quê? Hoje eu tô com dinheiro, pô Se os bichos passarem Eu coloco o medito Eu quero testar o que lua Ah, se não Ah, vou deixar Ele não tá tão forte não, pô Vai morrer, ó Os bichos vão conseguir passar, ó De nada, pô Então deixa Vou fazer só farmer, então Vou deixar meu farmer no máximo 2.500 P3.000 e pouco ainda Aí já era Eu destruo as estátuas Então você fica aí na frente Nossa, mas é ruim que tá Na wave 9 ainda O negócio é lá pra Pra décima quarta Décima terceira Finalzinho Pra aparecer Deixa eu colocar o meu Que eu não tinha testado Naquela hora Esse aqui eu pensei que era Aquele lá da pedrona, mano Ele ganhou light Não é aquele lá que a pedra acabou caindo Em cima da metade do corpo dele Eu pensei que ele fazia aquele caixão malucão Na verdade esse aí tem um personagem Que foi uma pedra gigante, né Mas era o que eu tava usando naquela hora Ah não O caixão que Quem usou o caixão é o Orochimaru, pô Não Eu tô falando Aquela bola gigante de pedra Teve um personagem aqui Que eu tinha antes também No começo do jogo Só que eu acho que Não sei se eu tenho mais Que tinha que sair bem pegado É o Madar É o Madar que faz As habilidades Não, mas eu acho que eu não tinha o Madar Ou tinha Ou tenho Não, acho que eu não tenho não Ah, eu tenho Eu tenho Eu tenho Cara, ficou legal pra caramba Esse aqui, olha isso Tem uma enfeitinha atrás dele ainda Ele dá um porradão no chão, mano Um abicudo no chão Tô falando, pô Com a mão Esse aqui eu não sei te ver Tá nível máximo Nossa, mas ele é 7.3 O meu, caramba O meu dá tapão, ó Deixa esse aí pra enfrentar a estátua Cadê o outro? Ah, não Falta duas waves Duas waves ainda Mata nada Ela tem 48 mil de vida, pô Você tira 400 Vai demorar uns 3 dias Mas a estátua não levantou ainda não Vou usar o Sung Ji-woo Cadê? Se eu mato os bichos com 3k Com 4k de vida Facilmente aqui, pô É porque eu tô te ajudando, pô Você não tá nem percebendo O meu bicho que tá no tapão Na cara dos bichos aqui Aí, velho Agora vai reviver as estátua Caramba, não apareceu ainda, mano Tá gravando, né? Uhum É a continuação daquele lá Que deu errado Olha, pô Mata uma estátua aí, ó Que lua? Ah, nossa Eu tô confundindo Eu pensei que ainda tá no nível 3, mano Ainda tá no nível 2, né? Me fala, é, pô Que lua mata a estátua, pô Um tapa na cara Colocar só mais um que luazinho aqui, ó Matou Foi o meu que matou, pô Você ficou só brincando ali, só Aqui, galera É isso aqui, tá vendo? Essa Shadow Tracer aqui Que tem que pegar pra pegar ele lá, ó Aí peguei uma verdinha Quantas verdinhas eu peguei? Uma só O jogo pobre da bexiga Me deu uma só, mano Desse pelo menos umas duas Três aqui e armava O ruim que nessas fases agora, cara Como você tem que ficar repetindo muito Você não ganha tanta gema, tá ligado? Pra conseguir spawnar os outros Mas é legalzinho Voltar pro lobby Se desse mais gema Ia ser bom pra caramba, mano Porque gema aqui é vida Eu queria tentar fazer O negócio do Em modo infinito, pô Calma aí Não, modo infinito é infinito, caramba Aí complica as ideias Deixa eu ver o que que precisa aqui Pra fazer Cara, pior que eu tenho Eu tenho dois Obito, mano Bora, modo challenge Modo challenge Eu preciso de um patch de pele Pra conseguir colocar uma estrela nele Que que é isso mesmo? Eu venho aqui, ó Eu acho que eu já vi esse item Já, pô Não é aqui, pega na terceira fase Do Naruto Na Legend Stage Acho que é Deixa eu ver aqui se é Na terceira fase? É da Legend Stage Do Naruto Ah, é, é Tipo, parece um Sei lá Um pãozinho Parece um pãozinho É tipo Uma parte de uma máscara, pô Sei lá Parece um pãozinho É só uma bolinha aqui Sei lá Que 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 eles tentaram fazer aqui Ou um olho Só com a parte branca Tá ligado? Não é muito não Mas eu não vou tentar fazer agora Eu faço em off Que falta mais um só Eu nem sabia que tinha pegado os outros Acho que eu tinha pegado Quando a gente finalizou A versão Night, minha irmã Deixa eu ver a evolução dele Que ele precisa Já tô vendo um Já vejo o outro Nossa, pior que Ele pegou nível 3 ainda Caramba A evolução dele é da hora, mano Mano A versão dele é da hora 31 Nossa, eu preciso de muito verdinho, mano E eu preciso de 12 Desse patch de pele ainda Quantos por cento de chance Que é pra pegar ele? É 100%? Esse patch de pele? Ah, então é mais fácil fazer ele É igual a bola preta do outro, galera Cara, mas a evolução dele É muito da hora, mano Falta 11 pedra roxa 28 pedra verde E 9 pedra Essa arma branca aí, mídica Acho que fica mais fácil Já converter já elas, tá ligado? Pegar as verdes Já fazer virar A roxa e a amarela Cara, esse aqui é fácil de pegar Então Cara, pra fazer a evolução dele É mais fácil do que do outro Na verdade não Porque vai ter que pegar Essas peças de qualquer jeito E essas peças são chatinhas de pegar Justamente porque você tem que ficar Repetindo muito o mesmo mapa Pra conseguir desbloquear Tudo esse negócio Deixa eu ver dele aqui Acho que não tem mais nem PC Não, não tem mais Não sei que eu tinha algum Daquele ali pra fazer Esqueminha Mas não tem como não Ó a galera ali aqui do lado Só pra vocês terem noção Cara, é bonito Eu não gosto muito desse mapa aqui Que tá muito escuro Pra vocês verem Mas olha aqui da esquerdinha aqui Com a mãozinha Doideira, mano Mas eu gosto Cara, a evolução dele Acho que faz toda a diferença No jogo, mano A do Sangju não faz Tanta diferença não, mano Acho que fica a mesma coisa Agora eu me empolguei Só muda o que? O nome Não, sim Mas dele muda inteiro A máscara dele fica branca, mano Olha Eu tô falando Sim, um, pô Não, eu tô falando Do Obito, caramba Há diferença de um pro outro Esse aqui faz mais diferença Do que do outro Só que do outro meu Tá nível 40 Esse aqui tá nível 1 3, na verdade Só vou O quê? Cutscine Qual é a Cutscine? É quando eu evoluo ele, pô Tem Cutscine? Eu não sabia não, mano É que é uma Cutscine Cutscine pequena, pô Que aparece ele evoluindo Cara, vou precisar de 10 roxa Ou eu pego 6 amarela Vou pegar 6 amarela 1 2 3 4 5 6 É, as outras são roxas? Vou pegar mais 4 roxas Vou ter que pegar toda a verdinha mesmo Vai ter que ficar convertendo De qualquer jeito Agora deixa eu ver Ah, já tem as 11 Ele já Agora falta Falta 7 da roxa E 29 da verde Nossa, agora vai ser difícil, mano Na próxima Vou tentar trazer pra vocês Já a evolução Já Não depois Já deu bastante tempo de vídeo Deixa o like Seja no canal E até a próxima Dá deus pra galera aí, Sansa Falou, Gaia Até a próxima Falou